Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Um tempo do futebol! É um palco perfeito para o jogo de hoje. Este é o momento do hino da Grécia. Um tempo do futebol! Hino da Grilde, do reino daíco? Support Chanções! Torreleira! classe! T meno! No! Aleichem! T menos! Panacast subtilha! T menos! T menos! Now! Está iniciada a partida Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Mandou a bola por cima Ganhou por cima de cabeça Foi uma boa finalização Faltou pouquinho para entrar Se a bola vai um pouquinho mais baixo Um abraço, aliás, vários dos companheiros Meteu um bico nela Lá para frente A metida de bola para frente Passou muito bem pelo alto Ele chega para fazer o corte Metida de bola ali para o companheiro Procurou alguém ali na frente A posição é boa E a batida Entrou, é gol Ficou de cara para o gol Botou para dentro com categoria Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação Mas no campo de jogo Quem tem um cara como esse para finalizar Você nem cria muita coisa Deixa que ele vai lá e faz o que fez E o time sai na frente 1 a 0 A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente Ele mandou a bola para frente Tentou mais um drible E acabou sem a bola Chegou junto Desarmou o adversário Fortunes Lançamento por entre a defesa Chutou para longe Para arrumar a casa Vai meter para o gol Olha a chance Olha a chance O zagueiro chegou para afastar o perigo Fez o simples e afastou o perigo Subiu a bandeira Impedimento assinalado Mandou um balão lá para frente Foi bem na defesa Foi muito bem Recebeu em boa posição Tentou o passe A metida de bola Colocou a bola na frente E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Talvez o treinador precise fazer uma mexida Ou duas Ou pelo menos Taticamente mudar a equipe Mudar o ânimo Para ter um sobretempo muito melhor E começaram os 45 minutos finais A Grécia Não pode se desistir Chutou Para fora Parabéns Não é fácil ter um gol tão feito como esse Fortunes Ele segue com a bola Jogou para o lado que estava virado E foi sorte na casa Conseguiu afastar o perigo Aí não Tem que jogar lá para frente Vem a batida Ele chegou em condições de marcar Mas perdeu a chance De novo Está pressionando Está criando boas oportunidades O gol está bem próximo Está maduro Mas você sabe como é que é o futebol Aquela coisa do Quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time Não está querendo aprender Bola enfiada entre a marca Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Ou o time ataca Ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando Um mau resultado É agora Não dá para ter medo De arriscar Né Mauro O time tem que se lançar Ao ataque Para tentar ao menos Um golzinho Modesta Opa Que pression Subiu E meteu a cabeça na bola Essa era para fazer 2 a 0 Se ele tivesse feito o gol Era outra história A vantagem no confronto Teria aumentado Bola enfiada Pelo meio da defesa Passe para frente E a bola chegou nele Chutão para frente Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida Fez o lançamento para frente Vem o passe Uma batida Jogou na frente Para ver o que dá O jogo acabou Futebol é assim Bastou errar Uma vez Para perder a partida Perdeu muitas chances Levou o gol No primeiro tempo E agora está pagando as contas Assim chegamos Ao final da partida Desta tarde E com ela Vamos encerrando Também as nossas transmissões Ô Mauro Muito obrigado aqui Por ter nos ajudado Até a próxima Obrigado grande Milton Leite Um abraço a todos vocês Amigos queridos Tchau 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 Tchau